Liberei aqui, tá, Kaique? Dá uns 20 segundinhos aí. Beleza. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Kaique, eu sou parte do time de carreiras aqui. Da sua instituição. Essa live de hoje, ela faz parte da programação do mês da carreira, que é um evento que vai contar com 5 dias e 16 lives aí disponíveis para vocês. Os temas que nós vamos falar giram em torno de várias grandes temáticas, como empreendedorismo, diversidade e inclusão, tecnologia, e assim sucessivamente até a sexta-feira. Então, nós estamos hoje aqui na terceira live do dia, cujo tema é A inteligência artificial no direito, riscos e oportunidades. E nós convidamos dois palestrantes aqui para dialogar com vocês sobre o tema. É a Marina Morello e o Matheus Matsuno, que trabalham com tecnologia e privacidade de dados no Machado Meier. A professora Ana Paula está aqui como parceira neste momento. Queria agradecer ela por ter aceitado esse convite para mediar essa live. Acredito que vai ser um debate muito importante, muito rico. E o chat está aberto para vocês fazerem essas suas dúvidas, os seus questionamentos, para os palestrantes responderem ao final. E, antes da gente iniciar, antes de eu passar a palavra para a professora, eu quero lembrar vocês que essas atividades, elas valem hora complementares. Então, só de vocês estarem aqui, terem preenchido aquela ficha de inscrição antes de entrar aqui no Zoom, já vão ser computadas cinco horas para vocês. e lembrá-los de responder a pesquisa de satisfação no chat, que nós vamos enviar o link aí ao longo da palestra. Então, é isso. Muito obrigado. A gente se fala mais no final. E vou passar agora para a professora Ana Paula. Professora. Obrigada, Kaique. Boa noite a todos. Boa noite a todos os nossos estudantes que estão pelo Brasil inteiro. Eu sou a professora Ana Paula Salles, sou líder nacional das ciências jurídicas. E estou aqui hoje para a gente falar desse tema tão interessante, que é a inteligência artificial no direito, novas tecnologias de carreira no âmbito do direito. Gostaria de agradecer imensamente a doutora Marina Morello e o doutor Matheus Matsuno, pela generosidade de estar aqui conosco, compartilhar seus conhecimentos. Os doutores que estão aqui conosco são bastante jovens, você percebe assim, já estou aqui como quase sênior dentro dessa palestra. Mas é muito bacana que vocês possam ver jovens do direito, jovens profissionais que possam trazer uma visão do que é a carreira jurídica atualmente. Quais são os desafios, quais são as oportunidades, quais são os novos nichos que a gente tem de formação, de possibilidade de atuação no mercado profissional ligado ao profissional do direito. Então, assim, hoje o espaço é deles. Espero que vocês participem ativamente no chat, com comentários, com perguntas, com dúvidas, que ao final a gente vai, vamos ler algumas, vamos selecionar as que sejam mais relevantes para os nossos palestrantes responderem. Muito obrigada, boa noite a todos, e passa a palavra aos nossos palestrantes e convidados da noite. Legal. Antes de tudo, pessoal, vocês nos ouvem bem? Sim. Todo mundo ouvindo bem? Ótimo, maravilha. Primeiramente, obrigado. Obrigado o convite. Para nós é uma honra. Estamos deslizados de estar falando aqui com vocês. Obrigado, professora Ana, também. Todo mundo da organização que ajudou a realizar esse evento. Kaique, que está com a gente. Tiago, que também estava aí. Obrigado a todo mundo. Como a professora comentou, eu sou o Matheus Matsuno. E eu sou a Marina Morello. É um prazer estar com vocês. E acho que hoje o painel, na verdade, ele não é nosso, meu e do Matheus. Ele é nosso, incluindo vocês. A gente quer muita participação de vocês. Então, qualquer dúvida ou curiosidade que vocês gostariam de entender um pouco mais sobre essa área, fiquem à vontade. No fim da nossa exposição aqui, a gente vai bater um papo com vocês, pontuando o que vocês trouxeram nos comentários. Exatamente. A gente teve alguns problemas técnicos. O objetivo era estar com a apresentação aqui atrás para vocês, mas acabou não dando certo. Mas eu espero que vocês estejam nos vendo bem também. E é como a Marina comentou, apesar de ser uma apresentação jurídica, uma apresentação de direito, a gente vai falar muito de profissional do futuro, a gente vai falar muito de inovação, de tecnologia. Então, por mais que você não faça direito, mas especialmente para aqueles que fazem direito, aproveitem. A gente quer trocar ideia com vocês, a gente quer trocar experiências, a gente quer que todo mundo tenha o mesmo pensamento, sempre para o futuro, sempre para a inovação, e que a gente consiga efetivamente transformar o nosso mundo jurídico para o melhor. E desconstruir um pouquinho também desse juridiquês, que muitas vezes a gente coloca como se fosse o empecilho. E acho que hoje o nosso maior objetivo hoje com vocês é desmistificar o que a gente entende como direito digital. E nada mais é do que entender as transformações da sociedade e também perceber que o direito está aqui para aplicar isso. É a melhor forma. Eu nem abriu o microfone sem querer, aí vale só apontar para tomar cuidado, não do nosso lado, mas também para vocês evitarem constrangimentos. Mel, passa, por favor. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, pode passar de novo, por favor? A gente está falando do que é uma inteligência artificial, né? Existe uma definição que eu recebi de um especialista nisso quando eu trabalhava numa startup de inteligência artificial por voz, que ele me contou um dia, inclusive eu estava fazendo um contrato, então é interessante disso, estava fazendo um contrato de inteligência artificial focado em direitos autorais, e ele me contou que inteligência artificial é uma área da filosofia que se propõe a entender os processos cognitivos das funções psicológicas superiores do ser humano a ponto de poder replicá-las artificialmente. E aí a gente tem o que a gente conhece hoje, que a aplicação é largamente utilizada em processos computacionais. Mas se a gente pega uma definição talvez mais humana, talvez menos aprofundada, menos especialista, a gente tem que inteligência artificial é um campo da ciência, cujo propósito é entender, desenvolver e empregar, e aí tem o chat me atrapalhando, mas eu chuto de dizer pelo meu conhecimento, que é realizar as atividades humanas de forma automática, de forma autônoma, que não dependa unicamente da ação do ser humano, mas que a gente consiga aumentar a eficiência através da tecnologia e da computação. E o fim da definição traz alguns exemplos, vejo que menciona voz, visão, entre outras tecnologias ligadas à robótica, mas, de novo, aqui a gente está falando de algo que pode ser considerado uma área da filosofia ou uma área da ciência, ou eventualmente os dois, que busca unir, talvez, o conhecimento humano buscando a sua eficiência com a tecnologia. Mel, passa para a gente, por favor. Legal. Então, parar para pensar sobre inteligência artificial parece muito distante da nossa realidade, mas, no fim, as inovações que a gente percebe hoje na nossa cidade estão intimamente ligadas com essas questões. Um dos produtos lançados pela Amazon recentemente foi justamente o uso da inteligência artificial para entender quais eram os hábitos de consumo daqueles donos das geladeiras e, a partir disso, já encomendar diretamente com o supermercado os itens que estavam faltando naquela semana. Por outro lado, também, há outros usos que a gente vem percebendo, como o Uber agora iniciando o uso de drones para entregas de mercadorias. Então, a gente percebe uma transformação cada vez mais rápida na sociedade. E acho que também é muito interessante dizer, porque antes a gente falava internet como se fosse um uso bastante pontual no nosso dia a dia. Mas, especialmente, vou me fazer até um pouco clichê, mas nos últimos dois anos, especialmente com o advento da pandemia, a internet está presente em praticamente todos os negócios. Aqueles que antes funcionavam apenas de forma física passaram a ter uma interação digital. E essa transformação cada vez mais tecnológica, cada vez mais digital, ela está presente no nosso dia a dia e é, de fato, um passo que a gente deu e dificilmente não, e a gente não vai voltar atrás. E aí, antes de passar, tem só o exemplo dos carros autônomos que a gente está a destaque, acho que pode passar, meu, que vai aparecer. Quer comentar um pouquinho dos carros autônomos? Bom, a inovação, ela não só está nas novas tecnologias, nos novos produtos que vêm aparecendo. A gente também tem que pensar isso sobre o viés jurídico. Então, quais são os problemas que essas novas tecnologias, no fim do dia, estão endereçando para nós, advogados? Os carros autônomos, por exemplo, a grande questão que se fala é, você consegue programar um carro autônomo para ele conseguir ter decisões ao longo do seu percurso. Mas, o que implicam essas decisões? E outra, quem será, de fato, responsabilizado por elas? Se a gente tiver, por exemplo, um carro autônomo em que o seu usuário, ele decide, por sempre, proteger. Em caso de haver uma colisão, ele opta por ser protegido, ou ele pode também optar por proteger, na verdade, aquele que, eventualmente, ele seria o objeto da colisão. A partir do momento que esse acidente acontece, quem seria responsabilizado pela decorrência dele? Ou seja, a morte do usuário, eventualmente, um acidente, a morte da pessoa que ele colide. Então, são essas questões que o profissional do futuro na área do direito, ele começa a enfrentar. E, além dessas questões, que a gente também vai falar um pouquinho mais à frente, tem o exemplo da implicação da inteligência artificial no nosso meio, no meio jurídico, no mundo do direito, em que, não sei se a gente pode chamar tudo de legal tax e law tax, mas são o desenvolvimento de soluções tecnológicas e de inovação para o dia a dia jurídico. Por exemplo, na revisão de documentos, e aí não sei quem aqui trabalha com a advocacia empresarial, mas algo que a gente vê muito são as auditorias, as auditorias que a gente faz nas empresas. A Marina entende muito mais disso do que eu. Mas um exemplo é criar soluções que também estão relacionadas à inteligência artificial, principalmente tecnologia como um todo, capazes de aumentar a eficiência na revisão desses documentos. Não para por aí. A gente fala de automatização de tarefas, a gente fala também de jurimetria, a gente fala de análise de processos. É toda a possível aplicação da inteligência artificial que a gente vê num carro autônomo, que a gente vê numa mudança de hábito, que a gente vê numa Alexa, em todo tipo de tecnologia, só que traduzido para o nosso mundo jurídico. Afinal, há quem diga que o nosso mundo jurídico é muito tradicional, ele é muito quadrado, ele é muito antigo, ele nunca acompanha as inovações da sociedade. E existe um mercado, existe uma oportunidade, incluindo para vocês, estudantes de direito, para vocês que estão aí, para ser a próxima geração do nosso futuro, da nossa carreira, de todos os agentes do direito, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. É muito bacana também pensar, acho que o profissional hoje em dia é muito diferente, nem vou colocar de 10 anos atrás, acho que de 5 anos atrás. Quando eu entrei na faculdade, eu nem imaginava, por exemplo, trabalhar na área que eu trabalho hoje. Eu trabalho, por exemplo, com uma lei que ela entrou em vigência no último ano, ou seja, ela passou a valer no último ano. Então, essas inovações, elas estão presentes em vários âmbitos do direito, quando a gente pensa no direito digital. Acho que o que a gente quer trazer nesse momento para vocês é que o direito digital, a inteligência artificial, são tecnologias e que vão impactar o nosso dia a dia de duas formas. A primeira, porque a gente traz essa inteligência artificial para dentro do nosso dia a dia, sendo dentro de um escritório, como as ferramentas aqui que o MASH teve a oportunidade de abordar com vocês, que realmente facilitam o nosso dia a dia e impedem que a gente acabe desperdiçando o nosso tempo com tarefas que antes eram consideradas automáticas, como também na própria nova formulação de outras ferramentas que impactam não só a rede privada aqui do direito, como também a rede pública. Antigamente, por exemplo, o estagiário de direito, ele era muito importante para ir até o fórum e analisar os processos, pegar o papel na mão, tirar... Estou pensando em tirar a foto, mas antigamente, na verdade, era caneta e papel para entender o que tinha acontecido, para ir até o juiz e, de fato, colher as informações necessárias. E, hoje em dia, a gente percebe que, inclusive, o estudante do direito aqui no escritório, ele desempenha tarefas que têm um cunho muito mais intelectual, porque essas tarefas mecânicas, elas acabaram sendo substituídas. E, se a gente também for pensar no impacto da rede pública, hoje a gente tem processos digitais, que era inimaginável há alguns anos atrás, o que facilita... Nossa! Há uma agilidade muito grande nas tarefas, também facilita o acesso à informação, que antes era bem mais complicado, a questão também do volume das cópias e toda a burocracia envolvida. Então, a inteligência artificial, de certa forma, ela vem, sim, para ajudar a gente a ter uma maior inteligência nas nossas tarefas e também para desburocratizar essas questões. Boa! E um exemplo... Acho que a gente gosta de chamar a atenção, porque é um exemplo famoso para quem está começando a estudar isso, e é um exemplo de orgulho nacional também. Você passa um, por favor. É o do Vitor, no STF, que é uma inteligência artificial. O nome Vitor foi em homenagem a um antigo ministro do STF. E por que é um exemplo de orgulho nacional? Um exemplo, por incrível que pareça, de inovação no nosso país, ainda mais falando de judiciário. Porque a implementação de uma inteligência artificial que busca duas coisas. A primeira é aumentar a velocidade na avaliação de processos dentro do STF, e a segunda é aumentar a eficiência da tramitação desses processos, tudo através dessa inteligência artificial chamada Vitor, que é específica, ou Vitor, específica para o nosso STF. Hoje, salvo engano, ela está na sua última fase de desenvolvimento, mas já gerou excelentes resultados para o nosso Supremo. E eu gosto de trazer esse exemplo, porque, como eu comentei, ele é famoso, então ele é principal na mídia, todo mundo fala dele quando a gente fala de inteligência artificial no direito, mas também porque realmente demonstra a eficiência e não fica só no campo das ideias para vocês. Boa. E aqui, Mel, passa todos os itens, por favor? Isso, ótimo. E aqui a gente fala dos desafios da inteligência artificial e o direito, ou seja, como é o papel do agente do direito, no caso eu, Marina, e todos vocês ou todos os futuros vocês, quando a gente está lidando com produtos, quando a gente está lidando com inovações, quando a gente está lidando com inovações envolvendo a inteligência artificial. A gente pode começar falando da regulamentação dela, no sentido de desenvolver o papel de responsabilidade, desenvolver o papel de riscos, quem vai ter que lidar com o quê, quem é responsável pelo quê, desde sua criação de algo de inteligência artificial, até um exemplo que a Marina deu de problema com os carros autônomos. E aí vale apontar para vocês que foi aprovado na Câmara recentemente o marco legal da inteligência artificial, que é o projeto de lei número 21 de 2020. Em razão do tempo, a gente não vai conseguir aprofundar muito nele, mas depois, quem precisar de material em relação, a gente manda, não se preocupe. Um outro desafio, que é a privacidade de produção de dados. Não sei se você quer comentar um pouquinho, já que você gosta bastante. Legal, pessoal. acho que não dá mais, na verdade, para a gente pensar em dado pessoal, pensar em informação e não associar isso com poder. Acho que as redes sociais, elas vieram muito para mostrar esse novo viés, mas especialmente a inteligência artificial aplicada a esses processos, aos dados pessoais, é como a gente acaba personificando essa informação e aplicando ela no dia a dia. Então, a lei hoje, a famosa Lei Geral de Proteção de Dados, apelidada como LGPD, ela vem para transformar, na verdade, a regulamentação que se tinha sobre dado pessoal, que antes acontecia aqui no Brasil de forma bastante esparça. Legal também dizer que tanto esse movimento em termos de privacidade, como também de inteligência artificial e as outras regulamentações que a gente vai abordar por aqui, não é algo exclusivo do Brasil. O Brasil, na verdade, ele está tentando se adaptar para acompanhar um movimento global. Hoje, falar de proteção de dados é também dizer sobre um viés econômico e estratégico nas negociações, especialmente com a União Europeia, que tem uma lei já bastante consolidada. E da mesma forma, o Marco Legal da Inteligência Artificial, ele vem para acompanhar esse movimento que acontece já na Europa e também nos países de primeiro mundo, como nos Estados Unidos. É bastante interessante a gente também ter esse viés mais negocial e não só pensando que o direito ele vem para proibir algo, é o contrário. O direito, uma vez que ele passa a regulamentar, ele facilita essas relações e torna elas possíveis. Exato. Sobre a viabilização, viabilização de produtos, ideias, negócios, tornar tudo possível. E aí, um último risco, um último desafio que a gente queria trazer para vocês é a ausência de vieses. Em que sentido? E também ligando com a parte de proteção de dados e com privacidade. Inteligência Artificial, via de regra, está intrinsecamente conectado a dados, um excesso volume de dados. A gente não estava falando de um, dois aqui, a gente estava falando de centenas de milhares, de milhões de bases de dados, para que a gente consiga construir essas soluções. Mas um risco importante de inteligência artificial que a gente precisa olhar é quando essa inteligência artificial ela adquire um viés próprio ou uma ideologia política. O exemplo que eu trago aqui, sem mencionar nomes de empresas nem nada do tipo, mas que eu posso dar a dica para vocês que foi em 2016, foi um chatbot que foi lançado por uma empresa no Twitter com o objetivo de interagir com o público, de ser algo simpático, de ser algo inteligente, disruptivo, inovador, mas que foi um péssimo exemplo de como a inteligência artificial pode dar errado. Porque no primeiro dia, no segundo dia, que esse chatbot, que esse robozinho foi lançado dentro do Twitter, o público começou a agir de forma inadequada, acho que a gente pode chamar assim, inadequada, porque começou a fomentar ideologias racistas, nazistas, xenopópicas e tudo possível negativamente falando para esse robô que no fim se tornou um robô racista, dentre outras características. Então, o ponto é, a gente precisa tomar cuidado com a inteligência artificial porque ela é de fato uma inteligência e ela é direcionada pela base de dados que ela também é alimentada por tudo que a gente alimenta esse robô. Por isso que, de novo, é necessário uma regulamentação efetiva que torne possível, mas que torne possível de forma segura para todos. E no fim, Mel, pode passar, por favor? Eu vou passar o gancho para a Marina, mas quando a gente está falando de inteligência artificial no direito, seja desenvolver soluções para o direito ou a gente está falando de inteligência artificial e o papel dos agentes do direito nessas soluções, a gente está falando sobre pessoas, sobre o poder e o potencial que as pessoas têm, principalmente a próxima geração, que são vocês, estudantes, nesse mundo de tecnologia, nesse mundo de inovação, especialmente no mundo jurídico que é muito atrasado e é que é realmente carente de novas soluções. Então, aqui, o objetivo agora é expor quem são essas pessoas do futuro, quem a gente precisa, o tipo de profissional que a gente precisa que vocês sejam para que a gente consiga construir um mundo com melhores soluções, mas com soluções devidamente protegidas e seguras para todos. Legal, pessoal. Então, a gente até coloca aqui uma frasinha de que o advogado não vai mais existir, mas não em relação em razão da tecnologia que ela vai tomar o lugar de alguém. Na verdade, ele não vai mais existir como a gente conhece hoje. O advogado que a gente procura construir hoje, que a gente procura, na verdade, ser hoje, ele é um profissional que tem que ser mais criativo, ele tem que olhar o direito de uma forma multidisciplinar, de olhar não só as caixinhas de cada uma das matérias, mas como elas se correlacionam e ser criativo no sentido também de desconstruir padrões. No fim do dia, o que a gente quis trazer especialmente com essa apresentação é que o direito, ele olha para as mudanças da sociedade e não o contrário. Não tem como a gente ficar amarrado apenas na letra da regulamentação se a gente não entender que os problemas, eles também estão passando por uma grande revolução e a gente precisa de um profissional que queira, na verdade, viabilizar essas novas mudanças, porque a gente está agora numa era de uma grande revolução tecnológica. a gente pode até afirmar que as mudanças que a gente vai encarar nos próximos anos elas são de forma mais veloz e também mais significativas do que ocorreram nos últimos 20, 30 anos. De novo, acho que a gente olhar para a pandemia é até uma forma clichê de encarar essa realidade, mas é o que a gente percebeu de uma forma muito palpável, o quanto a tecnologia ela está realmente enraizada no nosso dia a dia e até as transformações que a gente colocou aqui, as novas, na verdade, os novos produtos que estão sendo lançados pelas Big Techs. Da mesma forma, não basta um profissional apenas ser criativo, multidisciplinar, ele também precisa ter características humanas, ele precisa ter uma inteligência emocional para entender as suas próprias emoções e também saber lidar, por exemplo, com demandas que são cada vez mais complexas e em um prazo cada vez mais curto. Um profissional, na verdade, que consiga ter uma autogestão do tempo e das suas emoções, isso que a gente chama de inteligência emocional. Outra característica bastante importante é o pensamento crítico e a liderança. Pensamento crítico para entender, na verdade, qual é a dor do cliente e como a gente pode solucionar ela da melhor forma possível. liderança para ter o espírito de guiar essa mudança, essa disrupção. Ao mesmo tempo, o profissional, ele não pode deixar a ética de lado. Muitos dos problemas, por exemplo, que a gente apontou aqui para vocês, a grande solução dele está na ética. A gente olhar, por exemplo, para esse chatbox que foi criado, enfim, disponibilizado ali no Twitter, a gente poderia olhar e falar, bom, não há, de fato, algo que ele está infringindo, mas ao mesmo tempo, se a gente não tem princípios éticos muito bem enraizados, a gente não consegue problematizar aquilo que precisa ser problematizado. O profissional também da nova geração é um profissional facilmente adaptável. E por que isso? Porque as demandas, elas acabam se alterando, se transformando conforme o tempo. Como a gente comentou aqui com vocês, essas regulamentações relacionadas ao direito digital, elas estão aparecendo agora. E se a gente também parar para pensar em algumas matérias mais clássicas, como direito tributário ou direito do trabalho, eles também vão esbarrar nessas questões do direito digital. Ele precisa ser um profissional que esteja antenado, que ele seja altamente adaptável para entender qual é a demanda da sociedade e conseguir encaixar na legislação que a gente tem hoje. E também nas legislações que estão surgindo e que precisam ser entendidas. Inovação, acho que é meio autoexplicativa e casa bastante com essa característica da adaptabilidade. A gente precisa de um profissional antenado e também resiliente. Resiliente para entender que os problemas, eles precisam sempre de uma nova análise, a resiliência é uma característica de alguém que sabe pegar a dificuldade e fazer o melhor dela, transformar aquilo de uma forma produtiva. E a empatia multidisciplinaridade, a gente já teve a oportunidade aqui de conversar, são também princípios praticamente autoexplicativos, mas acho que vale dizer que antes de um profissional extremamente técnico, o que o mercado carece é de um profissional também demasiadamente humano. Faltam essas características hoje em dia e aquele que consegue entender o outro, o seu colega, também consegue entender a demanda da sociedade e consequentemente as demandas dos clientes que chegam para a gente. Somos, o advogado nada mais é que um solucionador de problemas e se ele não tiver também essas características humanas, enfim, da empatia, da inteligência emocional, dificilmente ele vai identificar aquilo que o cliente está trazendo e como ele pode personificar ao máximo aquilo, personalizar também ao máximo essa solução. Boa, acho que para complementar, todas essas características elas se relacionam, e aqui a gente deixa muito claro que é tudo sobre pessoas, tudo sobre vocês. Isso é válido para todos os profissionais que a gente está falando aqui, todos os futuros profissionais, já que são estudantes, acho que a única diferença para o mundo do direito é que tudo isso é muito mais gritante, então eventualmente em outros cursos, em outros mercados, o que a gente tem é que a gente já tem profissionais criativos, a gente já tem profissionais empáticos, profissionais, tudo bem, a ética a gente deixa em exceção porque o direito trabalha muito com isso, mas bons líderes, pessoas com boa inteligência emocional, o ponto é que no direito a gente é muito mais carente de tudo isso, então vocês do futuro tem que realmente ser agentes de transformação, tem que ser pessoas que fomentam tudo isso que a gente está conversando e que busquem isso nos ambientes que vocês forem servidos, seja no órgão público, seja no escritório de advocacia, numa empresa, em qualquer lugar que vocês forem trabalhar, incluindo na própria universidade de vocês, mas de novo, é tudo sobre vocês, tudo como os profissionais buscam se desenvolver, como as pessoas buscam se tornar pessoas melhores, e não só no direito, mas todo mundo que a gente está falando aqui. Então, podemos. Ótimo. Para finalizar, esses são os nossos canais, eu acho que o próximo tem do escritório, né? Mas esse é o meu LinkedIn, boa, esse é o meu LinkedIn da Marina, para quem quiser conversar com a gente, quem quiser mais material, quem quiser acompanhar também os trabalhos que a gente faz, tirar dúvidas, é só ler esse QR Code, bem inovador, mas também tem o nosso nome para quem não quiser adotar o QR Code. No próximo, boa, tem os canais do escritório, principalmente dando destaque aqui à próxima geração, que é o programa para trainees, estudantes, é para estudantes, na verdade, desde o ensino médio até a faculdade, que quer conhecer o mundo do Machado Meier, que quer conhecer esse mundo de escritório de advocacia, principalmente falando das Big Laws, que são os maiores escritórios do país, e afirmo com orgulho que o Machado Meier é um desses. Então, para quem quiser conhecer mais, fazer parte, seja levar o Machado Meier para dentro da sua faculdade, através de um evento, seja você visitar o Machado Meier, ou mais do que isso, você fazer parte do nosso programa de estágio, do nosso programa de teili, por favor, acessem as nossas redes sociais, que vocês vão conhecer muito mais, e posso afirmar que é tudo muito interessante, e é ótimo para quem ainda é acadêmico. É, ou apenas para aqueles que sejam curiosos e queiram entender um pouco mais sobre os temas do direito mesmo, o escritório também tem um canal chamado Inteligência Jurídica, em que vários artigos são publicados, e constantemente também, eu e o Matheus, a gente vive escrevendo os artigos por lá, então, temas relacionados à direita digital, Inteligência Artificial, ali também é um canal de informação bastante rico. Tem a vontade por aí. e agora a gente abre para perguntas. Exato, para finalizar, a gente sabe que é bastante conteúdo, é difícil, acho que resumir um tema complexo desse, que a gente pode falar por horas em 25, 30 minutos, mas acho que a gente fez bem, então, professora Ana, Kaique, vocês não vão precisar brigar conosco em relação ao tempo, mas para a gente vem a melhor parte, que é a interação com vocês, então, por favor, mandem perguntas, professora, você vai selecionar, certo? Você vai filtrar as melhores perguntas, mas a gente está aqui para interagir com vocês. Muito obrigada, doutores, foi excelente, muito elucidativa a palestra, dinâmica também, acho que os nossos alunos gostaram bastante, temos mais de 1.600, 1.600 alunos participando, uma adesão massiva, muita gente assistindo, muitos elogios aqui no chat, pessoas que são do direito, pessoas que são de outras carreiras também, então, assim, é um tema que suscita algumas reflexões, eu separei algumas questões aqui para a gente colocar, mas eu acho que uma das principais inquietações que foram demonstradas pelas pessoas que aqui interagiram no chat, através de comentários e perguntas, é talvez um receio de perder espaço para a tecnologia enquanto profissional, então, assim, eu acho que as pessoas ainda têm esse receio de que a tecnologia iria roubar, entre aspas, o posto de trabalho dele, como conseguir ainda ser um profissional competitivo no mercado que a gente perde espaço para a máquina, como é que a gente interage com isso, assim, a máquina, ela realmente é uma aliada, ela é uma vilã, inteligência artificial, vai roubar o lugar do advogado, de que maneira a gente pode se pensar numa reformulação da atuação jurídica, de modo que ela não fique prejudicada pela inevitável revolução tecnológica que a gente vivencia hoje, assim, é um questionamento que talvez eu coloque aqui, que resuma suscitamente a maioria das colocações que foram ditas. Há algumas outras perguntas mais específicas, Matheus e Marina, do tipo, o aluno Wellington Chimenez falou alguma coisa em relação à questão da aplicação da voz e rosto em relação aos direitos das sucessões, a voz e a imagem são bens, pode haver detenção desse direito, outros, como o Fernando Ribeiro colocou aqui no chat em relação ao uso dos drones, e se o drone violar a intimidade, a liberdade ao realizar fotos ou gravações sem o consentimento, isso pode desbarrar em questões jurídicas, enfim, mais ou menos nesse sentido, eu acho que talvez uma principal reflexão que a gente precisa fazer aqui é como é que o profissional do direito do futuro pode se preparar para ser competitivo nesse mercado, porque a gente tem uma formação jurídica que é meio que padrão na grande maioria das instituições de ensino, e a gente tem as disciplinas dogmáticas, disciplinas que a gente já conhece, mas qual é o bônus a mais que ele pode ter para ser um profissional que possa ser cobiçado por essas empresas de tecnologia, e é um profissional da carreira jurídica, como é que ele pode se diferenciar tanto nas carreiras públicas quanto nas carreiras privadas nesse setor específico de tecnologia e inteligência artificial? Ótimo. A gente super agradece, na verdade, o grande resumo é de fato uma pergunta que abraça tantas outras, talvez eu comece pela segunda parte, só lembrando que, enfim, acho que muitas questões que vão aparecendo relacionando os problemas com aplicações de tecnologia, como vocês colocaram, direito de imagem e voz, direito das sucessões, é exatamente essa provocação que a gente gostaria de colocar. No fim, o profissional que interage com direito digital, ele não está olhando para apenas as novas regulamentações, mas, na verdade, os novos problemas que aparecem e que fazem uso da tecnologia, e como a regulamentação atual, o arcabouço jurídico que a gente tem hoje, deve ser aplicado da melhor forma, deve ser aplicado, na verdade, da forma que pode viabilizar esse negócio. Então, no fim, essas respostas, elas são bastante complexas. A gente deve analisar o problema como um todo, especialmente a parte principiológica, olhando a aplicação do direito das regras que já existem, como também sobrepesar os princípios em relação a isso e conduzir também cada um dos casos com muita ética. Acho que não dá para deixar a ética, especialmente nesses casos de inovação, de lado. O exemplo do chatbox e do robô que, no fim, virou um robô racista, ele vem para demonstrar isso de uma forma muito direta. Agora, olhando um pouco para outra questão sobre se o profissional do direito será substituído pela tecnologia, na verdade, acho que a provocação é um passo atrás. Todo profissional, toda profissão, ela será transformada com a tecnologia. Isso não é uma exclusividade, por exemplo, do profissional do direito. E acho que a nossa fala, claro, ela vem muito com a lente do nosso dia a dia, mas é algo que a gente percebe uma renovação tecnológica em cada uma das profissões. O que acho que vale dizer, o que a gente percebe que um profissional do futuro deve ter, o que ele deve investir é ser, de novo, uma frase também bastante abrangente, mas acho que a gente busca por pessoas interessantes e interessadas. No fim, o que eu quero trazer aqui é, não existe um caminho único para você se tornar um profissional que seja, de fato, diferente ou valorizado no mercado. É claro que experiência e capacidade técnica operacional é super importante, né? É saber executar bem as habilidades que a gente aprende em sala de aula, mas mais do que isso, é o interesse em sempre aprender e olhar para essas inovações com uma, como se fosse um impulso para aprender e desenvolver outras novas habilidades. no nosso último slide, é quando a gente coloca também algumas características que são mais do âmbito pessoal do que o profissional, é porque a gente também percebe que cada vez mais essas soft skills, né? Que são, enfim, chamadas as habilidades interpessoais, elas passam a ser muito valorizadas. Outro dia, ouvi uma frase que as hard skills, que são, na verdade, as habilidades mais de aplicação imediata da matéria que a gente aprende em sala de aula, as aplicações técnicas, a gente ensina. Isso, na verdade, a gente, é claro que é sempre muito importante ser admitado, bem construído, mas essa lapidação o mercado de trabalho te dá. Agora, valores, questões interpessoais, isso dificilmente a gente aprende, a gente apenas lapida, a gente, na verdade, a gente refina. Mas, então, estar com alguém que seja criativo, dinâmico, proativo, isso que, num primeiro momento do seu, do mercado de trabalho, do seu estágio, vai ser muito mais valorizado, pelo menos aqui, na experiência que a gente tem no escritório. Um profissional que ele é responsável, proativo, ponta firme, a gente fala, ele tem um espaço, ele ganha o seu espaço, na verdade. A matéria, o direito aplicado, a gente aprende no dia a dia, especialmente porque esse direito, ele vai se transformando com o passar do tempo. É como até tive a oportunidade de comentar com vocês. Hoje, eu trabalho com uma área que eu sequer aprendi na minha faculdade. É algo, na verdade, que entrou, passou a valer no fim do ano passado, acabei aprendendo na prática mesmo, mas, claro, que todo o arcabouso teórico que eu tive dentro da faculdade me ajudou a ter outros olhares para a interpretação dessa lei. Então, e as outras habilidades interpessoais é que no fim do dia também acabam contando bastante, né? Se não fosse, acho que, de certa forma, uma proatividade na minha parte de olhar a lei, tentar entender e ir atrás de algum curso de aprimoramento, isso não teria acontecido talvez de uma forma tão natural. Não sei mais, se eu gostaria de completar algo. Eu queria, desculpa, doutor Matheus, antes de questionar, só fazer uma reflexão aqui. Eu entrei na faculdade em 2000 e aí, logo depois, você teve o Código Civil de 2002, que eu comecei a estudar na faculdade no Código 16, né? E aí, eu saí da faculdade para fazer um curso de reciclagem em Direito Civil. Então, assim, é inerente ao profissional do direito, ele está sempre se atualizando, porque a gente tem uma produção legislativa muito dinâmica no nosso país. Então, assim, a gente estudou uma coisa hoje e daqui a pouco já está desatualizado, a gente precisa se atualizar. Na minha formação jurídica, eu tive duas grandes atualizações, que foi o Código Civil. Agora, você imagina, está tudo num código e como Código Civil depois tem que se atualizar. Aconteceu a mesma coisa em Direito Presarial. Quando eu saí da faculdade, eu estudei Direito Presarial, na minha época, era Direito Comercial, com a antiga legislação em relação a falências, e logo depois vem a promulgação da nova lei de falência, que já não é nova. Então, assim, a gente está sempre se atualizando. Então, eu acho que o estudante de hoje não tem que ter receio da inovação, ele não tem que ter receio da tecnologia e da mudança de paradigma tecnológico que a gente é inerente à nossa vivência. No entanto, é interessante a gente observar que a gente tem que estar ligado nessa... Pensar à frente, eu quero dizer. Como vocês pensam à frente? O doutor Matheus, eu vi lá que eu fiz o meu dever de casa, eu pesquisei, o doutor Matheus ganhou o prêmio de um concurso que você participou. Eu acho que tem alguma coisa a ver com esse tema que a gente está falando hoje, não tem, Matheus? Se você puder falar um pouquinho da sua experiência, porque eu acho que esse tipo de atividade é muito bacana para o aluno se envolver, ele ter uma perspectiva do que ele pode atuar mais à frente, fazer uma vivência mais ativa durante a graduação, logo após a formatura. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Se você não se incomodar, desculpe. Fugindo do script. Eu vou contar respondendo parte da pergunta e depois eu vou voltar um pouquinho na pergunta de ouro que é em relação a se a inteligência artificial vai substituir o advogado. O que é isso que a professora Ana comentou? Eu participei do Global Legal Hackathon. Ele é um hackathon focado no desenvolvimento de soluções para o direito, que é o que a gente estava comentando aqui. Eu eventualmente construí uma inteligência artificial. No meu caso, era chamada teses. Era um marketplace de teses jurídicas. A gente vendia e comprava teses jurídicas nesse marketplace que a gente construiu. O Global Legal Hackathon é uma competição internacional que acontece simultaneamente em não sei quantos países do mundo e não sei em quantos estados do Brasil. Eu sei que eu participei aqui no Brasil, inclusive o Machado Meyer era um dos patrocinadores, então eu conheci o pessoal lá. E eu tive a oportunidade de ganhar aqui em São Paulo e a gente foi classificado para semifinal. Tem até um vídeo no YouTube contando um pouquinho disso. E a gente ganhou a etapa de São Paulo. Foi interessante, mais interessante ainda para todo mundo que está aqui, porque o grupo era exclusivamente ou quase exclusivamente de estudantes. Acho que a pessoa mais velha do grupo tinha 22 ou 23 anos e a gente teve a oportunidade de ganhar desenvolvendo essa solução, mas o Global Legal Hackathon é uma competição de três dias, nesse caso aconteceu em Osasco, aqui em São Paulo, na Universidade de Osasco, em que a gente fica esses três dias construindo uma solução do zero para no último dia apresentar no que a gente chama de pitch no mundo das startups, apresentar o pitch para os investidores, para as pessoas da banca que avaliaria quem seria a solução campeã e felizmente foi a nossa. Mas o Global Legal Hackathon nada mais é do que um exemplo na minha carreira do que a Marina estava comentando de uma pessoa interessada. Uma pessoa interessada e antes disso, todo estudante via de regra ele tem que ser muito interessado, porque provavelmente ele não vai ser interessante. É difícil uma pessoa que não construiu nada, que só chegou na faculdade ter um histórico interessante e para o mercado você precisa ser interessante, como a Marina comentou. A não ser que você seja herdeiro, se você é herdeiro de algum dos maiores escritórios do Brasil ou empresa, não se preocupe, pode até fechar a live, mas eu imagino que não seja o caso da maioria. Nesse caso, você precisa ser muito mais interessado do que os outros para que você consiga adquirir experiências que te tornem interessante. E era o meu caso, eu era muito interessado, sempre fui muito interessado. E participar de uma competição dessa, conhecer pessoas, ganhar uma competição dessa, é um ponto que acaba por se tornar interessante para o mercado, já que você está fazendo algo diferente. E aí me leva a responder a pergunta de ouro de a inteligência artificial vai substituir o advogado, vai substituir o profissional do direito? Eu vou usar o famigerado ou o famoso depende. Por que depende? Porque é negável que vai substituir as tarefas repetitivas, vai substituir as tarefas que tomam o tempo do profissional do direito, mas que não gera valor, que não são eficientes. Então, sim, vai substituir parte, e aí consequentemente vai substituir parte dos profissionais que só trabalham com essas tarefas repetitivas. Isso vai acontecer da noite para o dia? Não vai acontecer da noite para o dia. Isso vai demorar, dependendo também de um contexto econômico, político de cada país, então também não é um motivo de desespero. Agora, o que eu acho que a gente tem que olhar, o que a gente tem que pensar e observar, é que a tecnologia, nada, e a inovação, nada mais é do que um meio, não um fim. A tecnologia está aqui para ser uma ferramenta para nós e por nós. Então, por isso que eu falo que no mundo do direito, especificamente, ela vai aumentar a eficiência, porque ela é uma ferramenta. A gente vai usar a tecnologia para revisar mais documentos. A gente vai usar a tecnologia para analisar o processo de forma ou avaliar o processo de forma mais rápido. É para isso que serve a tecnologia. Então, quando a gente olha para um profissional que quer se diferenciar, que quer estar pronto para o futuro, o que eu diria são duas coisas. A primeira é busque fontes, busque fontes de profissionais que já estão fazendo, que você admira, que você acha interessante, o que você acha que vai ser o futuro. E as redes sociais estão aí. Aposto que está todo mundo com o celular a menos de um metro de distância. Então, pega o celular, vai na rede social, no LinkedIn, no Instagram e procura os advogados mais famosos em inteligência artificial, em proteção de dados. Se for proteção de dados, vocês vão encontrar a Marina. Mas tem vários outros de vários meios que às vezes vocês se interessam e que talvez é uma questão de buscar quem já está fazendo para você entender para que você precisa olhar. Afinal, nada conta mais do que a experiência também. Um outro ponto, para fechar, então, a gente está olhando aqui para profissionais que já estão fazendo. Outro ponto, que não vale só para quem é do direito, mas para todos os mercados, é, olhe para outros ramos de conhecimento. Porque quando a gente fala multidisciplinaridade, a gente não está falando só de que você tem que entender o código civil que a professora Ana estava comentando, a lei de falências que a professora Ana estava comentando. Mas a gente está falando de, você também tem que entender de soft skills, que a Marina comentou, as habilidades comportamentais e outros ramos de conhecimento técnicos também. Quando a gente está falando de talvez uma advocacia para startups, é indispensável que você entenda não só de direito, talvez especialmente direito empresarial, mas também entenda de negócios, modelo de negócios, entenda de MVP, entenda de rodada de investimento, entenda de pitch, entenda de muita coisa que envolva o mercado que você quer estudar. Olhando para a inteligência artificial, nada mais óbvio do que você tem que olhar para o que é uma inteligência artificial, como ela funciona, quais são os ramos, quais são as ramificações de inteligência artificial para que você consiga casar o seu mundo do direito e o ramo de atuação que você quer. mas não só por isso. Eu digo que você também precisa olhar para outros termos de conhecimento para você ter um diferencial como profissional. Por exemplo, todo mundo aqui faz parte da mesma ou quase da mesma graduação, principalmente falando de direito, mas eu aposto que aqueles profissionais, aqueles estudantes que olharem para marketing digital e souberem fazer marketing jurídico na sua rede social, com certeza vai ter um atrativo muito maior para eventualmente uma carreira mais promissora, uma contratação por um Machado Meyer, uma contratação por um lugar que você admira ou talvez a construção de um próprio escritório ou qualquer coisa que você for trabalhar. Então, utilize outros ramos de conhecimento para você se tornar um profissional mais completo, entenda de administração, entenda de ciências contábeis, eu vi que tem gente que estuda ciências contábeis aí, entenda de marketing, entenda eventualmente de finanças, isso é algo muito importante, para que você consiga trazer isso para o seu meio do direito e consiga ser um profissional inovador, um profissional criativo, mas também entenda para que você gere sempre a melhor solução possível para qualquer pessoa que você gere solução, não necessariamente cliente, mas se for advocacia empresarial, principalmente cliente, que é o que a gente gosta. E é legal também colocar, Normand, que olhar para outros ramos não significa que existe um ramo mais interessante ou menos interessante para o outro. Eu acho que se a gente puder dar um conselho, olhe para aquele ramo que realmente te atrai, que te desperte uma curiosidade e um interesse de realmente começar essa busca. Digo isso porque hoje eu trabalho com direito digital, mas toda a minha trajetória, por exemplo, começou a ser desenhada porque eu gostava de arte, gostava de arte e comecei a me interessar então por propriedade intelectual, acabei fazendo um intercâmbio em que tive contato no primeiro momento com propriedade intelectual na França e casou no momento que a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia estava entrando em vigência lá. Ali encontrei esse mundo mais para o digital, mais de proteção de dados e voltei para o Brasil olhando com outros olhos para essa matéria. Então se não fosse esse meu interesse por arte, por gostar de propriedade e depois acabar em propriedade intelectual, eu não teria desenhado esse meu momento de carreira. E é muito interessante a gente realmente ter isso porque no fim do dia não existe um único caminho. Cada um tem o seu e acho que o mais legal é que a gente também se permita olhar para essa pluralidade de interesses e realmente investir nisso. Porque a partir do momento que a gente tem esse interesse desperto, fica mais fácil da gente realmente se aprofundar e ter esse diferencial que o mercado tanto quer, que é uma pessoa interessante. A gente pode falar muito disso, falar muito de carreira, falar muito de ferramentas, falar muito de como se diferenciar, mas tentando se restringir um pouquinho a sua pergunta, professora Ana, também ao tema, falando de inteligência artificial é justamente isso. Se você quer entender inteligência artificial e direito, não entenda só direito, mas também entenda a inteligência artificial. A gente tem tempo para mais uma? Já faltam cinco minutos para sete, se vocês quiserem já ir finalizando, mas assim, muito interessante seus comentários, muito bom esse fechamento. Acho que é basicamente isso, ele tem que pensar lá na frente, ele tem que se reinventar. Hoje, as áreas de conhecimento, elas não são ilhas, ninguém se forma em direito e vai trabalhar apenas com direito, o direito está sempre inserido em alguma esfera de relação social, de negócio, da atuação, por exemplo, de família, a pessoa tem que entender alguma coisa dessa dinâmica familiar, qual ela está inserida, algo de psicologia, então assim, a gente tem que pensar que a nossa formação não é única, exclusivamente, dogmática, jurídica, ela vai muito além disso. Vou deixar mais alguns minutos para vocês fecharem a fala de vocês, mas antes de qualquer coisa eu gostaria de agradecê-los imensamente a generosidade da participação, muito bom ouvi-los, muito bom conhecê-los e espero que possamos estar juntos mais algumas vezes para falar desses temas ou de outros. Muitos elogios aqui no chat, obrigada pessoal. Obrigada professora Kelly pela gentileza da acessibilidade em Libras, muito obrigada. Legal, se vocês quiserem fechar, pessoal, fique à vontade. Olha, do meu lado eu vou finalizar agradecendo as 1.500, 1.600 pessoas que estão aqui agora até o fim, mas também todas que passaram por aqui. Só de vocês estarem acompanhando, só de vocês estarem ouvindo demonstra que vocês querem algo a mais, que vocês estão buscando se diferenciar também. Em relação a isso, nunca esqueçam que o conhecimento está na mão de vocês, o celular, as redes sociais detêm muito conhecimento, principalmente das pessoas que já estão anos à frente de vocês, já estão fazendo. Então aproveitem isso, mas mais importante, acho que uma mensagem final aqui é busquem colocar em prática o conhecimento de vocês. Se vocês têm uma ideia de negócio, de inteligência artificial, tentem colocar em prática. Se vocês querem entender mais de outro ramo de conhecimento, etc., coloquem em prática sempre, porque conhecimento a gente tem sobrando, mas só as pessoas que realmente fazem, são as pessoas que vão gerar o valor e que vão fazer a diferença, portanto, usem também e abusem da ousadia e da prática para que vocês consigam ver os resultados também para vocês. E aí, para finalizar, obrigado, professora Ana, obrigado, Kaique, todo mundo da organização, obrigado pelo convite, obrigado, professora Kelly, que fez um excelente trabalho na acessibilidade, isso é algo que a gente vem comentando por aqui também, que é indispensável, então, acho que um especial obrigado a você, professora Kelly, e do nosso lado, contem conosco, a gente deixou as nossas redes sociais aí, tem e-mail também que a gente pode compartilhar no chat, se faz isso, por favor, compartilhar nosso e-mail no chat para quem quiser conversar, seja para conteúdo, seja para falar de carreira, e com certeza contem conosco para os próximos eventos, que a gente adora falar com vocês, adora falar com estudantes, e claramente a gente gosta de falar bastante por aqui. Exato, pessoal, faço das palavras do Matheus as minhas, é uma alegria imensa estar com vocês essa noite, obrigada pela participação tão rica e por essa troca, contem com a gente, seja para um próximo encontro, ou eventualmente também se vocês quiserem direcionar algumas perguntas pela rede social, a gente é super acessível, a gente realmente gosta desse contato com vocês, e se eu puder complementar também o Mathe, acho que além de colocar em prática, tenha o coragem de dividir com as pessoas, muitas vezes a gente se coloca em uma posição de achar que a nossa ideia talvez ela não seja tão especial ou tão importante, ou que eventualmente pedir ajuda pode demonstrar algum sinal de fraqueza, e na verdade é o contrário, esse ambiente que vocês têm de universidade é justamente para possibilitar essa troca, às vezes a gente está em um ambiente acadêmico e vê uma grande briga de egos, e no fim do dia a gente se esquece que conhecimento ele tem que ser compartilhado justamente para ele ser, para a gente evoluir juntos, então se a gente puder também fazer parte dessa troca, contem com a gente, e... Marisa me inspirou, você me inspirou, quem tiver uma ideia de negócio, de inteligência artificial, ou no direito, ou qualquer coisa relacionada à inteligência artificial, e também ideia de negócio, e tiver colocando alguma coisa em prática, fica à vontade para eu mandar o e-mail que vai ser um prazer marcar uma ligação e conversar com você disso e qualquer outra coisa que você quiser, tá? Então, essa linha de compartilhar, sinta-se à vontade para compartilhar conosco, eu vou ter o prazer de ajudar você na sua ideia e eventualmente na sua carreira. Pessoal, muito obrigada, fique à vontade. Obrigada, pessoal. Vou passar a palavra aqui ao Kaique. Queria agradecer aí pelos nossos convidados terem trazido reflexões tão importantes para a nossa audiência, para o pessoal que está na graduação nesse momento. Vocês tocarem assunto que nós falamos hoje pela manhã na palestra de soft skills, então, um tema muito relevante para o profissional que quer se inserir no mercado hoje, né? A gente entende que a graduação, ela te proporciona conhecimentos técnicos, mas algumas outras competências comportamentais a gente precisa correr atrás e esse é o intuito dessas lives no mês da carreira, né? Garantir algum conhecimento extra-classe como conhecimento sobre soft skills, conhecimento sobre marketing digital, que a gente também vai falar durante essa semana. Então, é isso. Espero que todos tenham aproveitado. Então, eu vou dar um recadinho final aqui que é, a gente disponibilizou para vocês a pesquisa de satisfação, o link para a pesquisa de satisfação no chat, é muito importante que todos respondam e as horas complementares, elas já são validadas no momento que vocês entram na sala e colocam o RA de vocês, então, não se preocupem com isso, elas vão ser validadas no sistema da sua universidade e as lives, elas estarão também disponíveis no canal do YouTube após todos os eventos, né? Também da... Se você puder botar o link novamente da pesquisa de impacto de opinião... Tiago, você consegue colocar aí para mim? de satisfação, hein? Capitinho na nota. E aqui eu queria convidar todo mundo para os eventos de amanhã, né? A gente começa às 11 horas com a palestra Ansiedade na carreira, todo mundo tem, então a gente vai falar um pouco sobre como lidar com essa questão da ansiedade no desenvolvimento da carreira. Às 13 horas a gente tem se desvencilhando da síndrome do impostor, um tema totalmente relevante nesse momento que a gente vive hoje. Às 17 horas a gente tem ganho dinheiro estudando, o que é de bastante interesse, eu imagino, de todos, então é uma palestra que está gerando grandes expectativas amanhã às 17, e a gente encerra o dia amanhã às 19 construindo uma carreira com protagonismo e autonomia que tem totalmente sinergia com o que vocês apresentaram hoje. então queria agradecer aqui a Kélis pela interpretação em Libras, muito obrigado, a gente está prezando pela inclusão social de todos aqui, é conhecimento que a gente quer compartilhar com todo mundo, por isso a relevância do trabalho da Kélis, agradecer a professora Ana Paula por ter participado com a gente, com essa parceria com o setor de carreiras e o setor acadêmico, foi de grande relevância, a gente espera poder manter esse contato e convidá-la para outros momentos, e agradecer o Matheus e a Marina pela grandiosidade que foi a palestra de vocês, pelos slides que vocês trouxeram e pelos esclarecimentos. Então, muito obrigado, gente, e até a próxima. Obrigada, boa noite a todos. Obrigado, pessoal, até mais. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.